E um tesouro pode estar perdido na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Um tesouro que todo mundo quer. Há três dias, pescadores têm visto dinheiro no mar. Até agora, ninguém sabe de onde vem tantas notas. Desde domingo, é impossível passar pela mureta da Urca e não parar. Mas não é pela bela paisagem, não. É porque aqui, o dinheiro está brotando do mar. Será mesmo? Seu Reginaldo mostra onde as primeiras notas de R$ 50,00 apareceram. O pessoal começou a achar dinheiro boiando aqui. Aí começaram a pegar o dinheiro com o remo. Pegavam o dinheiro com o remo e jogavam dentro do barco. O pessoal que mora nesse barco aqui na água. Aí começou a ter dinheiro jogado na água. Aí o pessoal começaram a vir para cá, né? Aqui ficou cheio de gente. 30 anos de mar e Anderson conseguiu um peixe grande. R$ 1.250,00. E não é história de pescador, não. E tive a curiosidade de botar minha máscara e ir até lá para dar uma olhada também, para ver o que tinha no fundo. Na verdade, porque não foi a primeira vez que rolou esse dinheiro. Já é a segunda ressaca que aparece. Por isso, vale tudo. Equipamento de mergulho para caça ao tesouro. E aí, encontrou alguma nota? De agora nada. Olha só o que a gente encontrou aqui do alto. Uma nota de R$ 50,00 ali. Saindo da água. E ele vai tentar entrar ali para pegar essa nota. Olha ali, olha ali, olha ali. Mostra para a gente, mostra para a gente. Mostra. Já está completamente deteriorado.